E aí amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal Firefox, mostrando um jogo, um pouco de cada jogo em 4K, e dessa vez é o Dishonored 2, que é o jogo que eu não joguei, joguei o 1, terminei, e esse está dublado, esse está bem bonito, vamos lá, vamos dar uma verificada aqui, como sempre, eu sempre mostro que 3 vídeos no máximo, um pouquinho do início, um pouquinho mais ou menos do meio, um pouquinho no final, dando a minha opinião final sobre o jogo, então vamos lá, vamos verificar esse jogo. Esse jogo está na Xbox Game Pass, quem assinar não é de graça, tem ele aí para você alugar, então vamos lá. Um novo jogo, que eu fiz só um teste de tutorial. Não, não precisa fazer tutorial, porque eu já fiz o tutorial. Justamente o tutorial que eu testei, né, se ia rodar bem aqui na máquina, e rodou super bem. Por que celebramos o aniversário de um assassinato? Há 15 anos, durante uma praga que quase destruiu o Danual, um assassino de aluguel atacou o palácio onde eu nasci e enfiou uma faca no coração da minha mãe. Após isso, os homens que enviaram o assassino tentaram me usar como peão no seu jogo de poder. Eles teriam conseguido, mas meu pai, Corvo Atano, os caçou e despedaçou a sua conspiração. Agora, após tantos anos, será que eu sou a governante que minha mãe queria? Hoje, enfrentamos uma nova crise. Um monstro que os jornais chamam de assassino da coroa está matando os meus inimigos, fazendo meu pai e eu parecermos culpados. Não sei se devo subir a bordo de um navio e ir para o outro lado do mundo, ou se devo executar todos ao meu redor. Cuidado por onde vai, majestade. Não me sinto à vontade com toda essa pompa hoje. Seu anel de cinete, agora você está pronta. Obrigada, Alexi. Abra as portas. Salve, Vossa Majestade Imperial, Emery Caldwin. Caros súditos, estamos passando por tempos difíceis, mas hoje honramos a minha mãe, a falecida Jessamine Caldwin, que a sua memória sobreviva ao tempo. Emily? Parece cansado, pai. Todo ano penso que o aniversário da morte de Jessamine será mais fácil, mas nunca é. Eu gostaria que minha mãe ainda fosse a Imperatriz. Acho que não sou muito boa nisso. Você ainda está aprendendo. Não se preocupe com os agitadores, e nós pegaremos o assassino da coroa lá no fim. Estão dizendo que você é ele? Que esses assassinatos são parte de um esforço desmedido para me proteger? Não. Alguém quer nos incriminar atacando seus inimigos. Eu gostaria de apenas fugir de tudo isso. Às vezes, sim. Você acha que eu não sei sobre suas noites andando pelos telhados? Coragem. A cerimônia acaba logo. Protetor real e pai. Eu deveria ter criado uma lei contra a combinação de títulos anos atrás. Majestade, antes de darmos início às observâncias do dia, temos um visitante inesperado. O duque de Serkonos. Ramsey disse que o duque está trazendo presentes especiais. Isso é intrigante. O ilustríssimo Luca Belli, duque de Serkonos. Soldados mecânicos? Incrível. O que é isso, Ramsey? Eu não autorizei essas coisas. Vossa majestade imperial e protetor real Corvo Atano, oriundo da nossa nação. Serkonos, a Estrela Ascendente do Horizonte Sul, presta suas condolências neste dia lamentoso e oferece presentes. Estamos agradecidos, Luke. Oupe os agradecimentos, pois lhes trago um presente maior. Família. Apresento-lhes a irmã perdida de Jessamine Caldwin. A imperatriz por direito, Delilah Caldwin. É impossível. Minha mãe tinha uma irmã? Minha querida sobrinha. Olá. Isso é mentira. Meu pai foi o Imperador Ewhorn Jacob Caldwin. E Jessamine era a minha irmã mais nova. Quando ela faleceu, eu não estava pronta para me revelar a você. E fui forçada a deixar Dunwall. Mas agora estou de volta. Se for mesmo a irmã da minha mãe, será bem-vinda aqui pelo tempo que desejar. Pequena andorinha, escurecida por lembranças ruins, vim para livrá-la do fardo da coroa. A promessa do meu pai, sussurrada em segredo há tantos anos, foi cumprida. Cuidado com o que diz. Emily Caldwin é a filha da imperatriz Jessamine Caldwin. Protetor real, quanta ingenuidade acreditar que poderia se safar com os assassinatos. Viver no meu palácio o protegeu. Mas agora chega. Ouçam-me todos. Sua imperatriz por direito retornou. Salve a imperatriz Delilah. Primeira do seu nome. Prendam Emily Caldwin e seu pai pelos assassinatos do assassino da coroa. O quê? Prendam Emily Caldwin e seu pai pelos assassinatos do assassino da coroa. Aqui eu posso escolher jogar com a Emily Caldwin, governante do império das ilhas, treinado em furtividade e combate com seu pai, o corvo Atamo. Posso jogar como corvo, lendário protetor do real da imperatriz, figura infame de todos os tempos pragas errados. Isso é, foi o personagem que você jogou no 1, que eu joguei no 1, então vamos continuar com o mesmo. Sim. Terei te prender em um molde de mármore. Não! Corvo Atano. Você é um homem muito bonito para a sua idade. Há quanto tempo oculta a marca do estranho? Acredito que seja uma ótima história. Trancarei ele nos aposentos da imperatriz. Depois o levarei para a prisão de... Meu pai perdeu tudo. Me mandou para a guarda da cidade quase o mesmo que ser um pedinte. E pensar que seguir suas ordens é corvo Atano, filho de um comerciante de serconos. Capitão Brancy, ouvi gritos. Senhor Corpo! O que aconteceu? Isso é tudo, Capitão Mayhew. Não! Então essa é a arma chique do protetor real? Que tipo de espada dobra seu meio? Há uma lenda da Torre da Aguada sobre o último recurso da imperatriz. Um quarto do pânico nos aposentos da sua filha. Com ouro suficiente para comprar uma ilha. E dizem que isto é uma das únicas duas chaves. O que? O que aconteceu? Alexi! A sala do trono! Emily! Beleza! Estamos agora com o Corvo e os primeiros momentos do jogo. Bastante história. Danual tem uma maneira de se tornar amarga. Logo que você começa a se sentir confortável. Delilah tirou a marca do estranho. A deusa feitiçaria. Lorde protetor. Não acredito. A Lady Emily está bem? Há um golpe em andamento. A Emily está presa, por assim dizer. Você precisa sair da Torre. Talvez pelo quarto do pânico de Emily. Havia uma capitã hoje mais cedo. Nas docas. Procurava por você. O jogo aqui trabalha muito com furtivo. A gente pode carregar o corpo. Preciso do meu anel para abrir o quarto do pânico. O Ramsey está com ele. Espí pelos cantos para ver se os inimigos... Finalizar a situação. Esses desgraçados estão com o Ramsey e o Duque de Serkonos. Pegar a chave. Pegar a chave. Eu não sei, Dima. Isso vai fazer. Vou ter que descer. Vou matar você aqui. Isso aqui é muito comum. Se eu sei ler, claro que sei ler. O que ele está pensando? Que sou idiota. Sei as minhas lindras e mais algumas. Algumas cartas para ler. Estão colocando um pouquinho de queda. Mas é por causa da... Da minha plaquinha. Eu sei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E em breve o Senhor estará de volta no topo, Capitão. Vamos esperar o tempo certo. E vai vir pra cá. Vai vir pra cá. Essa foi pela minha filha, traidor. Temos um anel. Nada me impedirá de levá-la pra casa, Emily. Vamos seguir aqui de volta. Antônio Sokolov fez esta fechadura. A Emily dormia aqui depois da praga. Vamos lá. Vou pegar a pistola. Solto no mundo novamente. Quantas pessoas já se esqueceram desta máscara. E aqui começou a situação de pouquíssimas munições. Suspeito que o assassino da coroa tenha ligação com o golpe de Delilah. Eu vou pegar o meu ensinador rapidinho enquanto isso. Eu vou pegar o meu ensinador rapidinho enquanto isso. Eu vou pegar o meu ensinador rapidinho. A parada é isso mesmo. De um lado... Você atira com... 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 LT. Vou ter que dar uma melhorada aqui nos frames do jogo. Vamos parar lá. Deu um heal. Bom, amigos. É isso, né? Só um iniciozinho pra saber como é que é. Mostrar um pouquinho, né? E no próximo vídeo iremos mais com o jogo mais pra frente, né? Muito obrigado a quem está acompanhando onde está então. E... até mais.